O local lembra mais uma selva do que uma praça, mas é o que os moradores têm para hoje. Lixo por todos os lados, entulhos, plásticos e até insetos. O mato alto é sinal da falta de atenção do poder público nesta praça, que iria ajudar em muito a comunidade. O mato já passa de dois metros de altura. A sensação é de insegurança, já que muito lixo aqui é jogado e serve até de esconderijo para criminosos. O nosso bairro aqui, Costa do Sol, sempre foi esquecido pela prefeitura, pelo estado. Praça toda abandonada, uma praça que poderia servir para idosos, desde que fosse estruturada. Você vê uma praça bem arborizada, porém esquecida, cheia de mato. O asfalto aqui acabou, precisaria recapiar, mas as autoridades não ligam para isso. Não dão atenção para esse bairro, dão atenção ao Xangri lá, ao Califórnia, mas o Costa do Sol é esquecido. Está tendo casos de dengue, porque a praça tem dejetos, tem objetos e acaba criando mosquitos da dengue e está tendo casos no bairro. Temos crianças com dengue, temos idosos com dengue e nada é feito. O problema vem se arrastando há anos, mas calma que não é só isso. O asfalto também está pedindo socorro. Os motoristas têm feito um verdadeiro zig-zag. Isso tudo para conseguir usar a rua Ceilão do bairro Costa do Sol, em Cuiabá. Durante a nossa reportagem, flagramos esse motorista com um veículo carregado de terra e tapando os buracos. Acredite, ele não é um servidor do município. Na verdade, é apenas um bom samaritano. O meu objetivo é colaborar com o prefeito em ajudar a conservar o bairro, já que tem tanto buraco. E o poder público não faz, a gente tenta fazer. Então, eu creio que ele não vai me multar por eu estar querendo ajudar. Então, é colaborar. Na verdade, não é um serviço do senhor, né? Sim, exatamente. Agora, isso aqui o senhor veio com todo esse material para jogar mesmo, né? O senhor trouxe as ferramentas e o material do senhor. Colocou no carro e falou, não, vou ter que ir lá hoje para tapar o buraco. Vou tapar o buraco, isso. Exato. Dá um pouco mais de comodidade, porque arrebenta carro, né? Suspensão e tudo, né? Agora, não é querendo desanimar o senhor. O senhor vai precisar de vir muitas vezes, porque tem muito buraco por aqui, né? É muito buraco, é. É demais, é. Exato. Não custava nada o secretário de obra vir, dar uma olhada e consertar tudo isso aí, né? Então, tá bom. Muito obrigado. A gente observa aqui, Anderson, que ele veio com, encheu as latas realmente, colocou dentro do veículo e encheu as latas. Agora, já jogou aqui, só que aqui existem outros ainda. A gente observa nas imagens do Anderson Lobão. Olha só. Muito obrigado, senhor. Olha só. Vários buracos. Um, dois, o quarto, quinto, sexto e assim. Vai tomando conta em vários locais. E as pessoas estão otimistas, o quê? Na tentativa de ajudar, esse senhor já fez essa viagem, ele vai voltar até a casa dele, recarregar as latas e depois voltar aqui. Esse é o flagrante da nossa equipe, a população fazendo uma operação tapa-buracos aqui no Xangrilá, região do Xangrilá. São vários buracos, além de locais que seriam de interatividade da comunidade estarem abandonados, os buracos também têm tomado conta da região. E aí 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 E aí